Olá, galerinha! Estamos aqui para o nosso terceiro episódio do Teamcast com um convidado especialíssimo, maravilhoso, meu amigo, meu pupilo, João do Disse da Depressão. Muito bem-vindo, João! Valeu, João! Valeu! Fala aí! Me respeita aí que eu tô fazendo a minha aventura aqui, você vai me cortar mesmo? E aí, galera! Beleza? Sou o João, do Disse da Depressão, e eu queria dizer que Shazam foi muito melhor que Capitão Marvel, é isso aí. Já começou com polêmica, começou bem. Conosco aqui, meu querido Cauã, Matheus, Léo e o Renan Astéria. Eu? Eu tô aqui também. Cauã tá aqui também pra dizer que o João é muito desse jeito. E eu tô aqui também, e é isso aí. Eu sou desse jeito não, eu sou realista, é diferente. Eu só quero enfatizar antes de a gente começar a falar qualquer coisa que Capitão Marvel foi uma bosta, agora a gente pode continuar. Não, Capitão Marvel não é só, não, 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 vou defender Capitão Marvel aqui, Capitão Marvel não é ruim. Só não é ruim. É ruim, é ruim pra Capitão Marvel. Eu vou enfatizar aqui, eu vou enfatizar aqui que o nosso assunto hoje é sobre o cinema de 2019. Não, vamos focar em Capitão Marvel apenas, por favor. Entendeu? Mas vamos começar aí. Shazam. Semana que vem, rapaziada. Puxou a senha. Grande Shazam. João. Quem assistiu? Quem assistiu o Shazam? Eu e o João assistimos segunda-feira. Eu assisti essa delícia aí e mal posso esperar pra assistir de novo, cara, que filme. Melhor que a Kamin? Se melhor que a Kamin, eu considero que sim, cara, eu considero que sim. Principalmente a história, muito mais bem contada, assim. As atuações também, eu achei que ficou bem melhor que a Kamin, em algumas partes. Eu não gostei no outro dia a Kamin que eu não gostei, mas no Shazam eu não tenho que ficar mais. E pro filme ser melhor que a Kamin, ele não precisa de muito esforço, né? Não, eu penso assim. Não, calma, calma, calma. Eu penso assim. Eu penso assim. A Kamin não foi um filme maravilhoso, foi um filme legal. Foi o que eu achei. É o que eu acho, eu concordo. É um filme legal. Shazam, pra mim, é igual eu tava comentando com o João. É um ótimo filme de origem, porque ele conseguiu aliar tudo num roteiro só. O drama pessoal do protagonista, tem o drama dos parentes, tem a construção dele como herói, ele se descobriu, ele conseguiu. Você consegue encarnar o personagem, você consegue sentir a tristeza que ele tá sentindo, você consegue perceber a insegurança que ele tá sentindo, você consegue torcer por ele. É, exatamente. Você consegue ver uma criança no corpo de um homem e você consegue ver que ele tá tendo um dilema muito grande com isso. E ele tá vencendo esse dilema. Sem contar que teve fanservice, teve fidelidade, o humor não foi entendido. Não entendido. Eu acho que eles acertaram muito no filme, porque eles pegaram a origem dos Novos 52. Mano, aquela origem é perfeita pro personagem. Eu não conheço ninguém que leu a origem dele e não curtiu a origem dos Novos 52. Mano, e o filme é totalmente... Você consegue ver isso nos trailers mesmo, mano. A forma que o filme apresenta a família Marvel é maravilhosa, mano. Não tem como você não gostar do filme. Porque ele bebe muito daquela funk do Shazam com uma palavra mágica, que é a história de origem dele. Tipo, se alguém quiser ler, mano, nem chega a 60 páginas, porque é uma origem bem pequena, mas é muito bem trabalhada em cada detalhe. É claro que tem aquela clássica Jornada do Herói, mas é um negócio que é bem escrito, sabe? Tipo Mulher Maravilha. É a Jornada do Herói, mas é bem escrito, é muito bom de assistir, mano. Shazam é maravilhoso. E a família Shazam, no filme, acho que foi um dos maiores acertos, foi a escolha do elenco. E da história também, né, da família Shazam, que foi muito perfeito, cara. Ficou incrível. É aquela química, assim, entre os personagens, que você consegue enxergar uma família ali, sabe? Não é um negócio simples, sabe? Me diz aqui, vocês que assistiram, e o vilão? O vilão, pra mim, também foi bem construído. Eu acho que ele não foi o foco real da história, né? Porque o foco da história era mostrar o desenvolvimento do Billy, descobrindo os poderes dele como Shazam, né? Mas o vilão, pra mim, foi bem construído, cara. Eu acho que o João pontuou muito bem a questão, que o foco não era o vilão. O foco era a evolução do Billy. E eles deram liberdade pra mudar, talvez, a origem do vilão, né? O cara falou que ele era um cientista, talvez fosse magrinho, e falou que ele tá um pouco parrudo, eu não ligo com isso, não. Não, a questão não é nem ser parrudo, é a questão de poder mesmo. Não, é só isso que eu percebi no trailer, sabe? Mas fora isso, filé. Pelos comentários de vocês, eu acho, então, que eu vou curtir o filme. É igual eu coloquei no post, cara. Acho que a DC não tinha que se preocupar em fazer um filme que ia gerar um bilhão. A DC tinha que se preocupar em fazer um filme que ia agregar ao seu universo. Vamos lá. Aproveitando que a gente tá aqui nesse caminho aí, falando de Shazam e tudo mais. Mas além de Shazam, tem um outro filme aí, de super-heróis, que estreia em abril. Não sei se tão grandioso assim quanto. Descartou o Hellboy, hein? Descartou o Hellboy, hein? Descartou o Hellboy, hein? Descartou o Hellboy, hein? Daqui a pouco a gente fala de Hellboy. Vamos pro... Mano, como assim acabou que a gente fala? O Hellboy é importante. O Hellboy é isso. Doando. Mano, o Hellboy fez mais sucesso que Vingadores, aí. Desculpa aí a sinceridade. O Hellboy fez uma bosta. Vingadores foi sucesso em 2009, cara. 2010, 2012. Lá quando lançou o filme, o pessoal foi descobrir que era Vingadores. Hellboy é famoso, ele não sabia que era Marvel antes de 2008, né? Sim, meu amigo. Mas... Você achou o trailer de Hellboy? Na Marvel que eu vi no cinema, cara. Foi... Motocry no Fantasma. Vocês assistiram o trailer de Hellboy? Claro que eu assisti o trailer de Hellboy, cara. Mano, ele foi confortado no filme. Ele é muito... Hellboy vai ser engraçado. Minha nova pergunta. Vocês gostaram daquilo? É claro que sim, mano. Igualzinho o HQ. É igualzinho. O Ragnarok, versão Hellboy. Não, mano. O Hellboy é daquele jeito no HQ. Você já leu o HQ do Hellboy? Não. É daquele jeito. É daquele jeito. Eu li, é daquele jeito. Eu amei. Ninguém fala aqui do Hellboy. Então só fãs do Hellboy vão assistir Hellboy no cinema. Não, mano. Eu acho, assim, que quando você vai adaptar alguma coisa, você tem que se fazer bem inspirado na obra, né? E no filme tá igualzinho, mano. Eu tenho certeza que o Hellboy vai ser melhor aqui que... Capitão Marvel. Eu sabia que vocês iam tocar em Capitão Marvel de novo. Eu queria tocar num ponto aqui, mano, que... Qual que é o... Esqueci a palavra. Qual que é, tipo, o argumento de vocês pra decidir se um filme é bom, se não é bilheteria? Pra mim, na minha opinião, o que define o filme ser bom ou ruim é quando ele supera o que ele propõe. Se o filme é comédia e me fez ir, o filme é bom. Se o filme é suspense e eu fiquei apreensivo, o filme é bom. E por aí vai. Vocês estão entendendo? O que faz o filme ser bom é o que ele propõe e ele punha. Capitão Marvel, vocês não estão achando ele tão bom? O que que ele prometeu e não... Posso falar? Você que passa... Pronto. O filme é bom pra mim a partir do momento que ele realmente cumpre o que ele tem. O filme de heróis, pra mim, a primeira coisa que me vem à cabeça... Primeiro, a história real com é... Segundo, se você vai sentir a emoção naquele filme, porque pra mim, qualquer filme que você vá, além de um filme de herói, também, tem que sentir uma emoção. Cara, eu acho que a única emoção que o filme me trouxe foi... Acabar quando? Perdi R$67,00, porque eu tive que pagar o brilho da minha namorada. Ô, porra! Desculpa. Ai, me arrependo. Cara, sério, me arrependo amargamente pelo dinheiro gasto. Ah, velho. Meu coração palpitou apenas de sono, porque de alegria, meu amigo, nenhum. E quando chega a fatura do cartão? Imaginou? Vai. Tá, não, cara. Pra mim, esse lance do filme ser bom, velho. Posso falar aqui milhares de listas de filmes que eu assisti. Quando o filme te toca, é porque você gostou do filme, então ele conseguiu o teu objetivo. Mas o filme de super-herói, velho... Ele, primeiro, ele tem que ser fiel ao que ele propõe, nas HQs também. Ele tem que conseguir passar a mensagem dele, ele tem que ser conexo. E ele precisa, pelo menos, se pagar pra ele garantir a sequência. O resto, eles... Você acha que eles tão importando? Se o fã tá, tipo, brigando que Marvel ou DC é melhor? Eles querem fazer os filmes dele, querem ver dar certo. Verdade, até porque todo mundo sabe que a DC é melhor. Ninguém te perguntou nada. E aí, eu sou obrigado a concordar, né? Eu sou obrigado a concordar, né? Eu prefiro o vidro! Pra mim, a DC sempre vai me conquistar um pouco mais que a Marvel. Até porque a minha experiência foi praticamente com a DC. Tudo que eu construí de repertório com super-herói foi com a DC. Com a Marvel, só em filme, nem assim eu gosto tanto. Então, vamos lá. É aquele negócio, né, mano? A Marvel foi fazer sucesso com os criadores. O DC faz sucesso desde a década de 30. Então, vamos lá. Real boy, qual é o tipo de vocês que estão aí esperando que seja um filme igual? Mano, na minha opinião, né? Eu acho que eu sou a única pessoa que lê o real boy. Mano, aquilo ali pra mim tá fantástico. Porque, tipo, ali nos trailers você vê que é igualzinho, mano, o HQ. Até o humor do real boy, mano, é igualzinho. Tipo, isso chama muito a pessoa que leu o HQ. E o HQ é coisa que faz ação. Foi igualzinho o HQ, ninguém vai ver. Se for adaptar aquilo que é nos HQs, mano, é impossível não fazer sucesso. Porque se não fosse fazer sucesso, os HQs não iam vender tanto. Vocês não concordam comigo? Positivo. Essa é a minha opinião. É um trailer que desperta interesse até de quem não conhece. Então, eu tô interessado. Real boy, na minha opinião, certo? Ele traz um toque, assim, de nostalgia. Cara, quando eu tava no cinema, passou o trailer do real boy, eu parei, eu levei a memória de eu vou assistir essa porra. Eu gosto de real boy. Eu lembro quando eu comprava DVD pirata. Lembra? Não, eu comprei DVD pirata, galera. Eu botava lá pra assistir, cara. Eu amava assistir real boy. Era muito massa. Era porrada, era luta. Era engraçado. Ao contrário do Capitão Marvel. Eu prefiro muito mais de cinco contas que eu paguei no DVD pirata na época do que os 67 reais que eu gastei naquele filme. Caraca, cinco reais em DVD pirata? Tá bom, Felipe. Tá bom. Vai lamentar no cruzeiro. Mano, eu vi o real boy. Real boy eu vou ler. E se eu ficar puto, nem sei o que eu vou fazer do meu vídeo. Se você ficar puto, você fala que é pior que ficar formável, mano. Que aí você... Eu peço desculpa na frente de todo mundo aqui. E outra coisa, se for pior, o Caidão não vai pintar o cabelo de louro. De novo. Não, peço meu cabelo que é outra história. É outra. Vem sem carro. Vem com o real boy. Por favor. Vingadores agora? Vingadores agora. Coitado de real boy. Não falamos nem dois minutos de real boy. E eu falei o suficiente. Falamos bastante. Real boy é incrível. Falou mais de vez. O real boy é maravilhoso. A gente devia falar sobre vidro. O cara é melhor. Não, o real boy é mais legal que o vidro. O vidro já passou, já foi ruim, já fechou mal. Como é? O vidro foi ruim. Ei, macho. Não, você respeita o meu vidro, rapaz. Ei, galera. Só sei que eu vou ter que ir embora, já que o namoro tá descendo ali. Então, beijo no gosto pra vocês, tá bom? Valeuzão. Fica lá, né? 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 Ok, amém. Próximo. Tudo bem. Minha Deus ultimato a gente ainda vai falar, porque a gente já falou tantos, né? Renan, o que você queria falar? A hora era sobre o Eminat, que ele tem um defeito grave. Ele começa bem, e depois ele faz filme bom. Aí, depois, ele emenda tanta porcaria, cara, que o povo perde a confiança mesmo. Quando ele acertou muito fragmentado, a gente diz assim, agora vai. Aí, em vida, o povo já deu um defeito de novo. Por isso que eu acho que vai acabar tanto, mas vai ter mais. É, ele tinha potencial pra ser épico, e foi bom. Mas tá bom. Ele se lembra do Scott Schmeider. E por aí, vai. Falando em coisa boa. Falando em coisa boa. Prostinho. Ih, foi mal, derrubou o negócio ali. Falando em coisa boa, derruba o negócio aqui. Quebrou. Deixou o Homem-Aranha cair e virou. Nossa, velho, que pesado. Ah, não sei, velho. Se vocês querem falar de Vingadores de novo, acho que é necessário, né? Embora a gente já tenha falado isso nos dois últimos. Eu que me lançar e depois que me lançar, vai ter coisa pra falar isso. Isso, só queria dizer que o Loki morreu, só isso. Não, mas o Loki morreu, é claro, né? O que vocês acharam dos posters que saíam individuais? Lindíssimos. Eu achei normal. Eu achei legal. Nada que vá... Nossa, mudou minha vida ver esses posters. Se tivesse um poster lindo aqui, mas... O óleo é de ruivo. Aí, assim, eu ia pegar e botar num quadro, mas não teve nenhum do óleo. Eu fiquei com vontade de ter cada um daqueles, tá? Que é numa parede do quarto. Eu acho ele bem normal. Inclusive, tem um poster de um filme que a gente vai falar daqui pra frente. Que é o do filme do Tarantino. Que eu acho a coisa mais besta possível e que eu odiei aqueles posters, mas que eu teria no quarto. Enfim, acho que não tem porquê a gente postergação de Vingadores Ultimáticos, que a gente já falou muito, né? Uhum. Então, mais um deduzinho. Fica churro. Só um adeduzinho, um acréscimozinho. Só um... Pra finalizar. Homem-Formiga vai entrar mesmo no criouco também? Não, não vai. Não tem minha frase. Não, não vai. Não vai. Por favor. Ó, eu vou falar só uma coisa sobre isso. O Doutor Estranho, ele viu mais de um bilhão de possibilidades. Então, com certeza que ele viu isso acontecendo. Só isso. Quatorze milhões. Mais de quatorze milhões. E quem viu isso acontecendo? Ué, então é isso aí. Então é esse que vai te dar fé. Eu não sei, gente. Cara, você me deu a ideia de um meme, velho. Muito bom. Muito bom mesmo. Eu ou ele? Você. Você me deu a ideia de um meme. Eu sou fantástico. Eu ainda tô com medo desse jeito. Ô, velho, bora falar de um Ike, velho. Toda gente vai falar de um Ike. Aí eu boto fé, hein, mano? De um Ike, eu boto fé. Se me derem um ápice na mão dele, o filme vai ser ótimo. Ou uma caneta. Um ápice? Eu acho que ele não precisa nem disso, velho. John Ike tava no final. Tá show ou não? Eu sou muito fã de Kenner News, velho. Eu sou fã de Kenner News. Eu falo assim. Eu sou fã dele. Sim, o John Ike 3. Vocês já viram o 3, velho? Eu já vi. Claro que eu vi. Eu já vi. Inclusive, vai estrear um dia antes do meu aniversário. O Kainer já sabe o que me dá de presente, velho. Te dá um lápis. Um abraço. Vai me dar o de dinheiro. Vai dar um lápis. Eu adoro esse universo do John Ike, porque ele... Enfim, ele tem tudo que todo bom amante de cinema de ação gosta, que é tiro, porradaria, gritaria. E headshot. Headshot. É bem construída, mano. A história do John Ike é bem construída, mano. Bastante. Claro que é, mano. No momento que ele perde o cachorro, a história fica perfeita, mano. Não tem o que você colocar e tirar. Sim. E cenas lindas também. Ele... Principalmente tem a cena do cachorro correndo. Embora o primeiro tenha sido melhor que o segundo, pra mim são dois ótimos. Tenho certeza que o Parabello vai ser melhor que os outros dois. Não, o Parabello tá com a cara de que vai ser bem, bem, bem bom mesmo. Assim, bem... Não bem melhor, mas... Tá cheio de atores ocupados, né? Mas eu fico com medo porque quando vem um terceiro filme, eu fico pensando o que ele vai trazer de novo que ele já não trouxe no primeiro e no segundo. Eu fico com medo de ser meio fraco. Mas é que tá, mano. Ah, mas é que tá. Vai trazer o pé. Não, é o Parabello. Eu creio que o cinema sempre se renova a cada dois anos. Acho que eles podem trazer um negócio muito bacana em questão de cenas de ação, a troca de câmera. Pode dar um roteiro legal também. É que no caso do John Wick, mano, todos os três filmes são a continuação direta do anterior, né, mano? É como se acabasse um episódio e já se iniciasse logo no fim do... No próximo episódio, se iniciasse no fim do... No anterior. Vejam da seguinte maneira. John Wick, ele vai de contramão à Busca Implacável, por exemplo. John Wick, igual o que ele falou, é a continuação da história. Busca Implacável teve três filmes que são completamente repetitivos. Agora, John Wick não é repetitivo. Aí que tá a diferença. Não, não, só o segundo, só o segundo. Quem venceria uma briga entre John Wick e Denzel Washington, que é o filme Protetor? Depende. O Protetor é bom demais, né? Denzel Washington leva essa pra mim, mano, porque ele tem um... Não sei, ele tem um autismo ali que eu acho que leva a vantagem. Não, não é. Ele é igual o Batman, ele é preparado. Não é, não é, não é. Não, tipo, o Messi é o Messi porque ele tem um autismo. E o Wick preparado também? Peraí, os dois a 80 quilômetros? Pra mim, o... Eu acho que o Kenner Williams ganha porque ele é mais jovem. Mas isso influencia em quê? Mas Denzel Washington tem mais vitalidade, mano. Por quê? Por quê? Ele tem mais vitalidade. Ele tem 70 anos já e tá fazendo filme de ação do quê? Deduzir? No mesmo pique? Pra mim, ser mais jovem não é se pode rir de ser melhor não, hein? Vamos? Pois é, beleza. Próximo. Não vamos esquecer que em maio tem The Steve, Pikachu, Cemitério Maldito e Aladdin. Cemitério Maldito, me desculpa mais. Não quero saber. Eu quero falar sobre The Steve, Pikachu, é um clássico. Aladdin, pra mim, pode descartar. Não sei vocês. É louco, cheio azul. Essa é a história da animação repetida em live action. Pra mim, tem muito que falar, mano. Moxa, esses live action da Disney, é sempre assim. Mas o Rei Leão é o mais interessado, mas é só isso. Tipo, a gente não vai pela... Novidade, ele vai pela nostalgia, só por isso. Nem sempre, Kenner. Do Dumbo mesmo. Tem muita novidade no filme que não tem na animação. Vamos deixar Dumbo pra daqui a pouco, porque eu tô ficando preocupado com esse filme. Tô com medo de assistir. Eu vou assistir... Não vai dar errado, não. Eu vou assistir quando sai, então. Dumbo, eu só assisto quando sai, então eu já decantei. Assim, eu não iria no cinema assistir. Eu não gastaria meu suado no dinheiro pra assistir, não é? Mas gastaria alguns poucos no Torrent. Meio de abril, gente. Meio de abril e maio vai ter bastante tempo assistido. Meu Deus, eu vou gastar dinheiro com Dumbo. Até hoje eu não assisti aquele Belo e a Fera, tá ligado? Até aí nos Torrents eu nunca vou assistir, tá ligado? O detetive, o detetive, o cemitério maldito eu quero assistir. Eu não assisti o clássico ainda, eu vou assistir o clássico também. Ah, mentira, velho. Não, assim, eu vou passar o mentira, velho. O que é cemitério maldito, basicamente... Ele é um clássico. Passei o filme aí. É isso. Eu só lembro da cena do Flash falando lá, Bad Cemetery. Ó, pera, deixa eu dar um resumo aí do cemitério maldito. Bom, simplesmente, né, tem um pessoal no filme e tem um cemitério. Aí no cemitério os mortos começam a levantar e o pessoal tenta fugir desses mortos. É isso, filho. Não, o Trey conta isso, na verdade. Não, mas é isso mesmo, não tem mais. Não, mas eu quero assistir, por conta disso, porque ele tem criado uma atmosfera bem boa e eu acho que o filme é massa. É uma atmosfera muito boa, mano, porque é um dos primeiros filmes a abordar. Eu acho que não se deve fazer remake de clássico, porque sempre que você faz um remake de um clássico, você corre o risco de fazer um bagulho que não seja tão bom quanto o original. e aí, para as pessoas, aquilo ali vai ser ruim, por ser menos do que o original. Normalmente, os clássicos são muito bons, entendeu? Mas, João, o Semi-Kruger é mesmo o recente que eles fizeram aí. É muito bom. Hein, João, o Semi-Kruger maldito... Eu nem lembro dessa merda, velho. Não, o Semi-Kruger maldito é o clássico, mas pelo que eu sou falar, tipo, em termos de adaptação, ele não é uma boa adaptação, entendeu? E, pelo que dizem... Você fala o filme, né, do livro. Exato. Sim, mano, mas nesse caso, eu quero dizer o seguinte, a história do filme Semi-Kruger maldito, que foi baseada no livro, que não é igual, quer dizer, tem uns elementos, mas não é igual. Eu acho que a história ficou bem contada, mano. Agora, se você for fazer um remake do filme, do livro, eu não sei se eu vou fazer um remake do livro, mas se você for fazer um remake do filme e não for tão bom quanto o primeiro, mano... É isso, não é remake do filme, é tipo o que estão fazendo com o It agora, entendeu? O It também é um filme da década de 90, mas fizeram ano passado. Os dois são adaptações do livro, não é necessariamente um remake do filme que foi feito, é uma adaptação do livro também. Mas é que a história, mano, não tem como você fugir muito da história, vai acabar sendo um remake porque o esqueleto ali, a coluna dorsal do filme vai ser a mesma, entendeu? É verdade. Ele é um remake do remake. Não, mas aí a minha teoria do remake ser ruim ainda tá funcionando, porque se for um remake do remake, aí o remake do remake pode ser melhor do que o remake, entendeu? Aí já vai ser bom, mano. É muito remake. Mas é isso, tem remakes tão bons, mas a tendência é... Os filmes não merecem, assim. Vamos lá pros filmes de ruim, pelo amor de Deus. Não, ainda tem o filme do Pikachu ainda, pô. Ô, o DVD do Pikachu. Eu queria comentar sobre esse mundo dele de Pikachu, hein, mano? Porque eu acho que esse filme vai abrir as portas pra ter live action de Pokémon. Finalmente, eu também acho. Nos trilhas, pelo que eu vi assim, vai ser um filme bom. Eles mesmos avisaram que depois desse filme já vão estar pensando na continuação, velho. Então imagina aí. Mas será que o Ash vai envelhecer? Não sei, velho, mas Pokémon nunca foi centrado no Ash. Pokémon é praticamente os Pokémons e a história de outros treinadores. O Ash é uma falha, praticamente. Dá pra fazer uma franquia muito da hora com Pokémon, mano. Eu não sei como não fizeram ainda. Concordo, velho. Mas aí vai ter essa de investimento também, mano. É. Inclusive, eu poderia acrescentar Digimon aí, se tivesse em coragem. Esse filme, é isso que eu acho que ele vai abrir portas pra fazer, pra Hollywood, assim, crescer um pouco mais os olhos pra cima dos animos. Fazer um Digimon da hora, fazer uma sequência de Pokémon, fazer um Dragon Ball, mano. Pô, se você adapta Dragon Ball pro cinema, velho. Mas já tem adaptação de Dragon Ball? Não, esquece esse filme, esquece essa merda aí, mano. Esquece isso aí. Esquece aquele Skrull que era o pico, tá ligado? Esquece a merda. E agora, agora eu vou trazer uma questão aqui. Vou trazer uma questão aqui. Dragon Ball Evolution ou Capitão Marvel? Ou Capitão Marvel? Olha, aquele piccolo do Capitão Marvel me lembra muito mais o Skrull do que o próprio Skrull. Eu prefiro o Mulher Gato desses dois. Eu prefiro o Death Note. Eu gostei de Death Note. Eu achei mais ou menos. Meu Deus. Eu gostei, eu gostei de Death Note. Mas se eu fosse aí um live action, eu queria ver Cavaleiros do Zodíaco. Meu amigo. Se isso fosse bem feito, né? No cinema. Eu queria ver Churaco. É o que eu tô falando. E o Yu Yu Hakusho também. Glitch. Até daria pra fazer Naruto no cinema, mano. Mas eu acho que isso depende... O Naruto tá... O Naruto tá engavetado. Não, o Naruto não. O Naruto não, porque ele é um pouco durado. Eu acho que tudo isso passa por um sucesso de um anime, mano, no cinema. Por exemplo, pode ser o Detetive Pikachu, mano. Se fizer sucesso e fizerem, sei lá, um Pokémon com a história do Ash, aí faz mais uma sequência... Não, do Ash não, mano. Faz sucesso, mano. Esquece, esquece o Ash. O Ash tá morto, correu. Exato, exato. O Ash é legal. Mas o lance é que ele nunca vai ganhar nada. Por quê? Porque ele se passa, o Ash, ele se passa no mesmo universo dos jogos. Ou seja, quando você joga o jogo, o personagem do seu jogo ganha o negócio. O Ash não ganha por causa disso, mano. Não sei se vocês já jogaram jogos do Pokémon, mas até no jogo do Pokémon Red. Você tá jogando, né, pro Red. Você enfrenta o Ash no jogo, mano. E você ganha do Ash, entendeu? O desenho conta a história do Ash. O Ash nunca vai ganhar nada. Porque como ele se passa na mesma história dos jogos, quem ganha sempre protagonista do jogo, não, Ash? Me parece que a história dele nunca acaba também, velho. Poderia ter finalizado, sei lá, na quarta, quinta temporada. Tá bom já. Quem tá ganhando? Enfim. Eu não tô falando lá nada dele. Pô, Marcos. Mas é isso que eu queria falar, mano. Deve ter dificuldade. Pode abrir várias portas. Inclusive, algo rápido, assim, sobre o Naruto. Os caras estavam falando que estavam desenvolvendo um filme do Naruto. Aí tem que fazer bem feito, velho. No máximo, três filmes. Pra resumir tudo, assim. Mas não mal adaptado, tá ligado? Faz direito a coisa. Sem pressa. Sem pressa. Engaveta. Não é o Warner fazer isso direto? Engaveta a coisa, pô. Você pode fazer um filme do Naruto, por exemplo. Você conta primeiro a história do Exame Chunin. Depois você faz, sei lá, um... Do começo do Shippuden, ou talvez do... É, dá um gancho pro Shippuden. E aí, no terceiro filme, faz a guerra ninja. Acabou. Não dá nem gancho pra Boruto, tá ligado? Não dá nem fazer a guerra ninja, mano. Você precisa fazer contra a cara. Seu filme contra a cara, você compreende. Mas é o que eu tô falando, mano. Eu torço pro sucesso de Detetive Pikachu justamente por causa disso. Pô, os animes tem muita história boa, entendeu? Na Natsu no Tazai pode ser algo interessante. Isso que eu já parei de um anime, mas eu não interessaria em ver. E falando nisso, é que nem aquele live action de One Piece, mano. Que a Netflix parece que vai produzir aí. Mesmo. Entendeu? Se sair um negócio bom... Eu não gosto nem de pensar, pô. Se sair um negócio bom, eu acho que abre muitas portas. Poderia ser uma série, porque o negócio não acabou até hoje. O negócio que a Netflix só fica melhor. Encerrou? Filmes de março? Bora, bora pro próximo. Se quer Seladinho também, vamos... Filmes de junho. Eu não posso ouvir. Vocês querem começar Félix Negra mesmo? É, pra falar o que desse filme? Esse filme nem vai sair, velho. Vai, vai sim. Não, dessa vez vai sair, velho. Eu acho que ele sai. Três dias antes do meu aniversário, só pra constar. Vai chegar junho e eles vão adiar pra dezembro. Você vai ver. É perigoso esse filme sair direto no serviço de streaming da Disney, pô. É verdade. Porque, mano, você vai fazer... Não, prossiga aí, por favor. Eu acho que a Félix Negra vai pro cinema. O meu negócio... Porque, mano, pensa comigo. A Disney acabou de comprar os X-Men, mano. Já estão planejando inserir eles lá no MCU. Qual que é o sentido de você lançar um filme do X-Men agora? Acho que a questão da Félix Negra é só pra ela matar todo mundo aí, como eles vão voltar no tempo. Ah, os X-Men estão aqui. Já era. É isso aí. Por isso que adiaram o filme. Várias vezes e já estavam falando que já tinha dedo da Disney nesse filme da Félix Negra. Minha opinião. É o que eu andei lendo aí. É, pode surpreender se tiver alguma coisa desse tipo. Porque, velho, eles matarem já a Jennifer Lawrence, velho. Muito na cara, assim. Uma atriz famosa, tá ligado? Você imagina, vai matar todo mundo já. Inclusive, tem aquele negócio. Filme dos X-Men sem Wolverine é golpe. Aí eu sou obrigado a concordar com o palestrinho. Cara, a gente tem um filme em junho que vai me fazer chorar muito, que se chama Toy Story 4. Pô, cara. Você vai chorar com o Toy Story 4? Eu acho que eu vou me divertir. Eu acho que o 3 foi o motivo pra chorar, não sei o 4, mas vamos ver. Eu acho que pra mim Toy Story podia ter acabado no 3 ali, que seria a conclusão perfeita pra mim, mano. Mas vamos ver agora, né? Talvez iniciei uma nova trilogia aí do Toy Story. E em questão de qualidade, se eu for parar pra ver do primeiro até o terceiro, meu amigo, que os caras fazem em questão de animação e de detalhe, haja paciência. Porque é um negócio complicado. Eu acho que o Toy Story vai ser mais um filme bom, assim, da franquia, né, do Toy Story. Mas, mano, sinceramente eu não sei o que esperar desse filme porque, é que nem o que eu falei, pra mim, finalizou ali no 3, entendeu? Aí eu não sei o que esperar, sinceramente, mano. Também não tô sabendo muito da história. O que eu sei da história é o que eu vi no trailer. Bem, se eu esperei, acho que uns 10 anos pra ver Os Incríveis, eu posso esperar uns 5 anos pra ver o Big Hero 2. Aí eu boto... É isso, é verdade. Mas é isso, velho. Enquanto Toy Story, eu não sei se eu mesmo tenho muito a que descentar, sabe? Acho que vai ser um bom filme, sim. Vai dar muito dinheiro pra Pixar e tal. É isso? Porque é Toy Story, né, mano? Mas, sinceramente, eu não sei o que esperar desse filme. Eu acho que vai ser um filme bom, mas... Talvez não seja do mesmo pique dos três anteriores. Principalmente do terceiro, que teve um apelo emocional ali muito forte, mano. Será? É o meu pensamento, né, mano? Vocês querem aproveitar pra já ir pros filmes de julho, falar logo de Rei e Leão e deixar o Homem-Aranha pro final? Que o Blue também caiu, então a gente não... A gente vai ignorar a Anabelle 3, não? Não, esquece disso aí também, mano. Não, como esquece disso aí? Anabelle 3, né? Não é? Invocação do mapa. Anabelle 3 vai ser a história dos outros dois filmes com outros personagens, né? Com mais jumpscar agora. Mas é Anabelle 3, é invocação normal. Por falar nisso, vocês acharam ela no filme do Shazam? Falaram que ela aparece lá, igual do Aquaman. Shazam não, do Aquaman. Do Aquaman. Mas falaram que ela aparece no Shazam também. É porque eu não sabia que eu sabia que a primeira vez, né, mano? Olha, eu não tinha visto a bonequinha da Anabelle lá na parte do lixo do Aquaman, não. Juro pra vocês, fiquei sabendo depois. Ih, eu só fui ver depois que saiu o filme na internet, mano. É, escolheu umas três vezes ainda. Em Aquaman eu vi, em Aquaman eu vi a Anabelle. Mas de primeira? De primeira. Você não gritou então? Eu não vou gritar, cara. Porra. A Anabelle ali, meu Deus, eu não sou nenhum idiota. Eu fui idiota a ponto de ser o único Aplaudir Nos, quando terminou na sessão de cinema. Só ficou eu, Aplaudindo, a nossa. Não, não fala mal de nós, né? Eu acho que a única vez que eu me senti o único na sessão foi quando aplaudiram o Veloz Filho às oito e eu falei, gente, vocês estão aplaudindo esse filme? Não, não. Ô, Caio, não. Eu não tô falando mal de nós, não. Eu fui a única pessoa no cinema inteiro que aplaudiu o filme no final. Ah, desculpa, eu entendi o contrário. Desculpa, desculpa. Foi vergonhoso. Mas eu... Mas, Cauã, isso daí eu acho que não é um ponto negativo pra você. Porque você provavelmente conhece a história do filme, você deve conhecer, sei lá, as referências por trás. Agora, o povão que vai assistir, mano, vai ser, tipo, mais um filme só, entendeu? A maioria nem vai entender a história do filme. Eu quero fazer um comentário, porque eu fiz esse filme ontem e tinham exatas sete pessoas na sala. Não, é o que eu tô falando, mano. Eu prefiro a sala vazia do que a sala cheia. E, cara, me irritou muito, porque tinha um casal na fileira acima da minha. Te beijando? Não, a questão não era essa. A questão... Não é a menina, tipo, comentar a vez ou outra. A questão é que você percebe que a pessoa não tá entendendo e pelo fato dela não estar entendendo, ela acha que o filme é ruim. Mas não é. Ela que é burra. E aí ela tá pouco se lascando pro filme. Eu achei esse filme muito massa, justamente porque eu não tô entendendo nada. Tipo, chega no final do filme, eu fico, caraca, isso aqui que tá acontecendo, isso aqui mesmo... Sabe o que eu te recomendo? Eu vi a série da Patria do Destino, você não vai entender nada. Eu assisti o filme ontem, sei lá, pela primeira vez também. Tipo, mano, o que que tá acontecendo, velho? Esse filme é foda, velho. Esse filme é sensacional. É, esse filme aí eu... Esse filme é sensacional. Eu discordo um pouco, não é que você precisa ter um key, mas dá pra entender sim, eu assisti uma vez só e já entendi. Ah, de primeira não vê. Ah, mano, desculpa, interessei lá, ele deu pra entender na primeira. E olha que físico, que é um bagulho que eu entendo pra cacete, hein. Isso aí eu já não entendo muito, mas eu entendi na primeira. O filme do DiCaprio, como é que chama a origem? É a origem. O povo fala que esse filme é complicado, complicado aonde, mano? Vamos falar do Rei Leão, então? É, bora. O pessoal vai ficar furtido. Eu pensei em fazer a mesma coisa. Deixar o Homem-Aranha de lado, assim, falar do Rei Leão é raiz, hein. Falar do Rei Leão, cantar a rádio de mamar. Eu quis de mamar. Eu tinha fita verde do Rei Leão em casa, parceiro. Você me respeita. Aí, tem. O padrasto comprou o Blu-ray, acho que eu vi umas duas vezes, velho. Dá uma emoçãozinha até. A primeira vez que eu achei o Rei Leão foi na TV do Rio, velho. Caraca, na TV Globinho, meu Deus. Você tá no Facebook e vê um trechinho curto, assim, do maluco, o pai dele morrendo, você já dá essa lagrimazinha, assim, tá? É a forma. Eu acho que eu não nem choro, né, que o pai dele morreu. Eu acho que eu dei risada até, velho. Pô, o maluco otário vai ser massacrado, velho. Acho que eu era tão moleque que eu nem entendi, tá ligado? E depois que eu cresci... É, eu também, eu também. Depois que eu cresci, que eu falei, caralho, velho. O que que eu tava, o que que eu tava naquela época, tá ligado? Porque depois que você fica adulto, né, mano? Acho que você fica mais sentimental. Quando você é criança, assim, você vê o leão, você vai dar risada, velho. Exato, exato. Eu acho massa. Mas eu tô ansioso pelo Timão Impumbo, porque até agora não apareceu nada deles. Eu quero te ver. Mas eu acho que eles não vão aparecer, cara. Não? Não, se apareceu aquele macaco que abençoou ele, tem que aparecer o Timão Impumbo, velho. É importante pra construção do Simba, velho. O macaco mesmo é Rafiki? Rafiki? Acho que é. Mano, faz tanto tempo que eu não vejo, velho. É Rafiki. Eu acho que é Rafiki. Eu acho que eu falo se o Timão Impumbo, mas pra mim, Timão Impumbo tem que ter a mesma dublagem do desenho. Porque Timão Impumbo, sem aquela dublagem, não é Timão Impumbo. É só explicar que... A voz do Simba é bebê também. É, tem essa questão. Eles vão dar também uma voz dos animais, né? Então, tem o cast dos dubladores... Donald Glover, né? É isso. Donald Glover, Beyoncé, não tá dublando. E eles tiveram alguns originais, tipo aquele cara que faz a voz do Simba, ou do Mufasa, não sei, ou do... Que é o mesmo... Que faz a Tati Vader. Jack Earley, alguma coisa, né? É, Earl Jones. Earl Jones. É, e aí ele tá mantido, mas assim, tem bastante gente nova, assim, sabe? Tem o Seth Rogen que vai fazer a voz do Tumbo, eu acho. Ou do Timão, não sei. Tem o Donald Glover já citado, a Beyoncé já citado. Então, assim, que é uma galera nova. Será que o Simba vai cantar This is America? ou do Redbone? Eu achava isso. Ou This is America ou Redbone? Redbone eu acho melhor. Ele canta um trechinho, assim, só de referência, pra quem viu, pegar, assim, peraí. Nossa. This is Africa. Nossa, Jesus. This is Africa. Eu acho que, assim, eu acho que o filme do Rei Leão vai ser bom pela nostalgia, assim, porque eu acho que também não vai ter muito o que inventar, não. Quer dizer, é a Disney, né? A gente não pode dúvidar não é a Disney, mas não tem que inventar, mano. Eles não precisam inventar, eles têm que fazer o que eles fizeram e live action tem que fazer sentido, sabe? É o que eu tô falando, mano. Acho que a Disney realmente quer controlar o mundo. É o que eu tô falando, né? A gente vai valer pela nostalgia. Os caras fizeram a animação e agora estão partindo pros live action e daqui a pouco eles estão fazendo um bagulho em realidade virtual, tá ligado? É o John Favreau que dirige, né? Se eu não estou enganado. Não firme comigo, pelo amor de Deus. John Favreau que dirige. Não entendi, né? Desculpa. É o John Favreau que dirige o relatório. Isso, isso. O carinha do Homem de Ferro. É dele mesmo. Então, ele é bom. Ele tá pra Star Wars também, não tá? A série que vai sair? É, ele tá pra série Star Wars. A gente podia fazer um podcast sobre as séries, hein? Bom dia. Que filme que tem em agosto, mano? Agosto? Bom, agosto tem o querido. O mais... É isso mesmo. É, pode crer, mano. Era uma vez em Hollywood, né? Garantino. Já, já, já. Já cravei, já cravei. Já cravei. Eu quero... A melhor parte de chegar a época desse filme é que eu quero ver os comentários na internet depois que sair, mano. Ele falando que Vingadores Ultimato foi melhor, mano. Ah, não. Peraí, gente. Mais ou menos qual que é o som do povo assim sobre cinema. Eu quero entender. Ó, inclusive pra início de conversa, do filme de herói, do filme do ano passado, eu acho que Pantera Negra é melhor do que Vingadores Guerra Infinita e eu termino o documentário aqui. E o... Se alguém falar que o... Era uma vez em Hollywood não foi melhor do que Vingadores... Quer dizer, eu também não sei, né? Eu não acho nenhum dos dois times. Mas eu tô apostando... Eu tô apostando pelo fator Tarantino e pelo fator Bruce Lee. Velho, Bruce Lee é uma personagem. Num filme? Pelo fator... Pelo fator Tarantino, pelo fator Bruce Lee, pelo fator DiCaprio e pelo fator... Não, tem muitos fatores. Não, tem muitos fatores. Tipo... E vocês estão esquecendo da minha querida Margot. Margot, eu não sei. Ele esposa. Velho... Tem o patinho também na história, mano. Cada vez que eu falo que eu penso mais desse filme eu fico mais louco da vida porque... Nossa, quando o trailer saiu eu não sabia nem o que achar do filme. Porque tá uma maravilha de trailer. Eu não sei como vai ser a história, mas eu quero... Mas eu aposto que vai ser uma história bem massa porque pelo que eu vi... Mano, aquela cena final do trailer do DiCaprio. Esqueci como que é o nome do personagem dele. Eu achei muito foda. Rick Dalton. Rick Dalton. Isso, Rick Dalton. Rick Dalton, pô. Rick Dalton. Pô, aquela cena sensacional, velho. E é muito Tarantino. Tipo, toda a atmosfera do trailer da música até os diálogos, sabe? O diálogo... E, mano, um negócio que me assustou nesse trailer foi aquele Bruce Lee. Mano, tá idêntico, velho. O jeito de falar, a aparência tá idêntico, mano. Eles fizeram algo... Tá muito igual, velho. Eles fizeram algo bem massa. Então, tá um balanço meio da hora. E, tipo, pelo que eu vi a história, é tipo assim, o Leonardo DiCaprio, Rick Dalton, ele é amigo do Brad Pitt, que é o bublet dele. E aí, um dos dois, os dois são fracassados em Hollywood e acabam fracassando em Hollywood. Pegando papéis pequenos, mas nada grandioso. Não viram grandes atores e tal. E um deles é vizinho da Sharon Tate, que é assassinada pelo grupo lá do cara que eu esqueci o nome, pelo amor de Deus. O serial killer é bem famoso aí. O Manson, os Manson. Ah, tá. Do Tiago Manson, né? Sim, Tiago Manson. E a história vai girar em torno disso. Eu acho que, velho, vai ser sensacional. Se for igual o Pulp Fiction, uma história não linear, pegando cada personagem, velho, eu, nossa, eu vou parar de falar. Existe alguém que não gosta de Pulp Fiction, cara? Pra mim, Pulp Fiction tá no meu top 3 aí de filmes aí de todos os tempos. Pulp Fiction, ele é sensacional em todos os termos. Velho, eu analisei Pulp Fiction, o som de Pulp Fiction especificamente e eu encontrei coisas, tipo, anos depois de ter assistido, eu encontrei coisas no som dele, de tipo, naquela cena inicial que tá rolando o diálogo entre o Pulp e a Honey Bunny que antes deles assaltarem a lanchonete e tal, a gente consegue ouvir a voz do Samuel O. Jackson no início do filme, sem eles aparecerem. E aquela mesma cena vai se repetir mais à frente na percepção do Samuel O. Jackson do filme. É uma história paralela, né? É, não. Velho, se você, é praticamente, se você colocar as duas cenas juntas, é praticamente a cronometragem idêntica, sabe? É uma parada muito, 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 muito. E eu acho até que as duas cenas foram gravadas ao mesmo tempo ali, mano. Não, eu acho que não, eu acho que não, porque é complicado. Eu acho que não. Eu acho que não, porque, velho, gravar aquelas cenas ao mesmo tempo é complicado porque tem questão de som. som em cinema para rolar diálogo entre os dois ali tem que estar todo mundo em silêncio e for para as pessoas estarem conversando elas tem que conversar sem emitir som e aí coloca o som na pós. Então, por isso que eu acho que não foi gravado ao mesmo tempo. Mas eu acho que ele, não sei, acho que ele tomou o metrô ou alguma coisa assim desse tipo. Porque é muito perfeito, sabe? E, gente, é uma parada bem boa. É que nem a gente tá falando. Pra mim, esse vai ser o melhor filme do ano assim, de longe, de longe. Nem de perto, não. Talvez, eu acho que a história de Coringa pode chegar perto dependendo de como eles for desenvolver essa história, mas Pulp Fiction é uma vez em Hollywood, pra mim, vai ser o melhor filme do ano aí, de longe. Candidatos ao Oscar. Não, ele é super cotado. Pelo treino, já deve ter levado os dois, já, cara. Ó, e aproveitando que a gente tá falando em Oscar aqui, eu vou deixar aqui minha indignação, ou minha futura indignação, esse podcast vai ficar salvo, se no Oscar de 2020 a Lupita Nyong'o não ganhar o Oscar de melhor atriz pelo papel dela em nós, eu vou ficar indigna. Porque ela ganhou um Oscar interpretando uma escrava em 12 anos de escravidão. faz muito tempo que eu assisti e na época que eu assisti eu achei bom. Tem até o Brad Pitt no filme. E é um puta filme também. Eu não cheguei ao título, mas... Ela ganhou o Oscar por fazer o papel de escrava e por apanhar o filme todo. Em nós, ela bate o filme todo. Ela é sensacional, ela é foda. Mas a questão não foi só ela bater, Calma, a questão é impressionante como ela conseguiu influenciar dois personagens iguais e diferentes ao mesmo tempo em perfeita sintromia, cara. É o que eu tô falando. Ela tá perfeita nos dois papéis. Ela carrega o filme todo nas costas. Não nas costas, mas enfim, ela carrega o filme todo muito bem. Ela cumpre bem o pacote protagonista, ela é a protagonista do filme, de fato. E ela tá muito boa. Se ela não ganhar, melhor atriz. Enfim, alguns tem os novos mutantes e a gente vai esquecer essa merda aí. Não vai nem lançar também novos mutantes, pode esquecer. Tem aquele aspas. Algum comentário sobre Playmobil? Eu coloquei de sacanagem. Vai ter um filme do Playmobil? Vai ter um filme do Playmobil. Eu sei que eu não vou ser. Eu sei, nem me que dizer. É um filme de Lego brasileira, essa parada. Não sei se é sacanagem. Vamos pular pra setembro, vai? Pô, setembro, setembro. E tinha coisa doente. Ó, gente, peraí, peraí, antes de ir pra setembro, é porque tem um filme nacional. Opa. Esquece isso aí, filme nacional não, velho. Não, não esquece isso aí não. Filme nacional sim, porque eu sou defensor do cinema nacional nesse podcast. Tem um filme nacional. Inclusive, eu esqueci de colocar Minha Mãe é uma peça em dezembro que vai sair, hein? Minha Mãe é uma peça Esquece essa merda aí. Esquece essa merda aí. Mas vamos voltar pra agosto. Vamos voltar pra agosto. É porque é o seguinte, tem um filme nacional que não tem data ainda pra ser lançado porque ele tá com um problema entre produtora e distribuidora. Por quê? Porque o filme, que provavelmente deve ser lançado em agosto, ele é um filme meio que político. É o primeiro filme dirigido por Wagner Moura, que é o filme de Marighella, que estreou sobre... Ah, rapaz, isso vai dar uma dor de cabeça pra ele. Inclusive, eu acho que ele deveria se chamar Marighella, né? Porque o Marighella, no caso, é um negão. Nossa, velho, João do céu, mano. Adaptação Netflix do meu filme de Wagner Moura. Eu não entendi, prefiro continuar sem entender, mas eu vou defender esse filme. Maniga, Maniga, Niga, entendeu? Marighella. Nossa, velho. Tem coisa que eles podem explorar no cinema brasileiro, é sempre política, comédia, tiro. Não, mas é o cinema em si. É muito genérico, velho. Eu não consigo gostar de filme nacional. Ah, eu consigo, eu consigo porque... Eu quero... Não, esse filme, esse filme do Marighella aí, mano, eu não vou criticar de assistir, porque eu quero ver como o Wagner Moura fez pra abordar um terrorista e transformar ele num herói. Não é um terrorista, né? Não, é um terrorista, mano, é um terrorista. Não, eu não acho, eu não acho, mas vamos lá. Não é questão de eu achar, não, a história aponta que ele é um terrorista. Eu vou defender aqui a escalação do Sr. Jorge, que tem gente criticando por conta do tom da cor dele. O Sr. Jorge, inicialmente, não era a escolha inicial do Wagner Moura, o Wagner Moura queria escalar o Mano Brown pra interpretar o Marighella, só que não deu certo. Meu Deus, ele tinha que estar mais parecido. Não deu certo com problemas na agenda e tudo mais, que o Mano Brown tava fazendo shows com racionais e tudo mais, e aí o Sr. Jorge foi a opção que surgiu e o Sr. Jorge já tinha trabalhado também no Vale na cena que eu engano. E esse contato e o Sr. Jorge ele é muito boa também. E eu acho que essa parada da cor eu acho que não interfere na história. É um filme nacional, é um filme de ação. Enfim, eu tô esperando muito desse filme e pelo que eu vi ele começa com a cena de plano sequência de seis minutos que é uma cena deles roubando armamento de um trem ou uma coisa de desenvolvimento é uma parada bem foda. E eu tô esperando muito desse filme. Como é disso? Tem ouvido? Por todo o contexto envolvido e pelo Marighella que é uma figura que eu tenho a partir de guardar. Eu não vou criticar esse filme antes de assistir. O negócio, a brincadeira que eu fiz com o Marighella não tem nada a ver. pra mim é adaptação. No caso, eu acho que até uma homenagem eu não critico o Co e essas coisas eu entendo perfeitamente. Mas é um filme que eu não vou criticar antes de assistir, mano. Tenho minha posição política e tal, mas eu não vou criticar antes de assistir e vou tentar assistir da forma mais imparcial. Isso, da forma mais imparcial possível. Bom, lembrando que o foco era o It, a coisa 2 que ia sair em setembro. Setembro. Bora pra ele. Mano, falando sobre It, eu tô, sinceramente, eu tô ansioso por esse filme por causa do elenco, mano. Porque da história, assim, eu não sei o que esperar da história, entendeu? Sei que tem um elenco muito bom, mano. Claro que a gente fica ansioso pra ver o Pennywise e tal, mas eu acho que eu tô mais ansioso pelo elenco do que por ser uma continuação do primeiro, mano. Na verdade, eu tô ansioso por ser uma continuação do primeiro e pelo elenco, nem muito pelo Pennywise, sabe? Da questão do livro, ninguém manja muito aqui também, né? Eu não manjo. Eu já fui gado uma vez e eu comprei um livro pra uma ex-me. Eu já fui gado. Gado demais. Inclusive, se ela estiver ouvindo agora, por favor, espero que você se foda muito na sua vida. Daqui a pouco define o título do podcast. Mano, não corta isso. Não cheguei a ler, mano. Eu devia ter lido o livro, inclusive, mas eu não li. É grande demais, gente. Sim, mano, é do tamanho de uma bíblia, praticamente, cara. Da grossura da bíblia. Maior que a bíblia, né? Mano, e custou, foi salgado, hein? Foi caro. Não tinha, não tinha. Dá até uma puxadinha no bolso, assim, só uma frigadinha. Gado demais você, hein, cara? Fui um frigadíssimo, cara. Rapaz? O Bruno Mezenga montar em mídia, tão gado que eu fui, velho. Enfim, voltando para aí, tinha coisa dois, que realmente, acho que não tem muito o que a gente esperar, porque... Não, tem muito o que a gente esperar por causa disso. Tem, tem, você tem. Não, eu digo assim, questão de história. Você vai prever que eles vão colocar o quê ali? Ah, mano, a história do It, eu acho que a história do It é coisa dois, vai ser, passou lá os 27 anos, né, Eduardo? Tá, exato. Aí volta lá os caras adultos, né, para a cidade, porque provavelmente eles vão cronometrar, pô, passou 27 anos, a gente vai ter que voltar para tentar acabar o do Pennywise de novo. Não, talvez só um ou outro. Eu acho que vai acontecer uma tragédia, aí, tipo, um vai avisar o outro e eles vão voltar, porque eles têm essa responsabilidade. Aí a trama 1 não vai querer voltar. Só que eu acho que esse filme vai ter um foco em outras crianças, mano, tipo, e aí eles como os únicos adultos que realmente vão tentar fazer alguma coisa contra o que eu acho. Aí seria legal. Aí, franquia. o que eu espero é isso. E eu não sei se vai superar o primeiro, assim, não que o primeiro tenha sido aquele filmaço, assim, que você olha e fala o primeiro. O negócio é que o primeiro pegou todo mundo surpreso, né? O primeiro pegou a galera que fez o que ele fez. Mano, eu cheguei no cinema, eu olhei para o lado do moleque que estava sem o braço, e falei, que porra, viado. Sim, o molequinho, o Pennywise arrancando o braço do moleque, eu achei que eu nunca assistia isso no cinema. Não é isso, o filme já começa a dar um tapa na tua cara. É um soco no pâncreas, velho. Isso me lembrou o Lugar Silencioso, que eu não tinha ido no cinema e me arrependo de um table. Eu fui ver aqui em casa e eu tomei um susto aí no começo. Cara, eu peguei uma raiva desse filme, não por causa do filme, das pessoas que estavam na sala. Porque esse filme exige você estar em completo silêncio. Tipo, e cara, fala, Tom. É a melhor experiência desse filme, melhor, não sei se melhor do que no cinema, mas enfim. Pode até se comparar, é você em sua casa, sozinho, você em sua TV ou você em seu notebook e um fone de ouvido. Exatamente. Exatamente. Mano, eu também... Filmes assim, eu até prefiro assistir em casa e assistir filmes como Lugar Silencioso, por exemplo, de boa, do conforto da minha cama, do meu sofá, sei lá. Eu me arrependi de ir no cinema. A parada de Lugar Silencioso no cinema é que, tipo assim, você fica refletindo sobre as coisas que você faz no cinema. Tipo, se você compra pipoca, você... Será que eu devo comer pipoca nesse momento? Não, está silencioso, eu não vou comer pipoca. Se você coloca a pipoca na boca e do nada começa a ficar silêncio, aí você fica, caralho, agora eu tô com essa pipoca na boca. Borda ou bordo? aí você começa morder devagarzinho e você fica ouvindo com essa culpa de estar estragando a experiência dos outros. É, pra você mesmo. Por isso que eu acho legal no cinema. Em casa, a parada boa é você colocar o fone e você sentir toda a atmosfera do som do filme. O som é muito puente. Inclusive, fica o meu adendo aqui para as pessoas não levarem muita criança no filme dos Vingadores porque estraga a experiência de quem quer prestar atenção. Não, não. Aí você me desculpa. A questão não é só criança. Tem muito adulto mal educado, cara. Também. É uma questão muito longa, gente. Tá. Eu só ia falar, eu só ia deixar a minha indignação quanto ao Oscar novamente porque o lugar sem a pessoa tem que cada uma categoria de som e perdeu para Bohemian Rhapsody. Eu estou... É, porque se indicar um lugar serencioso para uma categoria de som no Oscar era um negócio meio complicado, né? Não, foi uma categoria só. Acho que é mais fácil colocar em outras categorias. Drama, história. Mas se eu não me engano, eu não vou lembrar o nome da atriz, ela chegou a ganhar um plêmio. Não, ela ganhou o SEG. Não foi o Oscar, mas ela ganhou. Não, ela ganhou o SEG, que é tipo um sindicato de atores e tal. Ela ganhou. Ah, sim, sim, sim. Pelo lugar silencioso e foi indicada por Mary Poppins. Ô, Cauã, você assistiu... Eu esqueci o nome do filme. Que a atriz ganhou o Oscar. Não, a atriz ganhou o Oscar. Que filme que ela fez? Ah, a favorita? Isso, a favorita. Você assistiu a favorita? Assisti no cinema, inclusive. Eu também fui no cinema assistir. Para você ter noção, na sala que eu estava tinha um cara fazendo uma crítica. O cara dormiu. O cara dormiu. no cinema da Marvel? Não, não. Quando eu fui assistir com o Caenão, tinha uma loucura roncando de morar de assistir no cinema da Marvel. Infelizmente, isso foi verdade. O cara dormiu antes do cinema da Marvel, mas foco no que a gente estava falando. Desculpa, desculpa. Eu não podia deixar isso passar. O cara estava dormindo e a favorita. É porque é um filme que a pessoa tem que ir querendo assistir e saber do que vai assistir. Exatamente, foi sem saber. Por isso que eu fiquei meio confundindo. O diretor desse filme, não sei se vocês já assistiram, é o mesmo diretor de O Lagusta. Que é uma das palavras mais doidas que eu já vi na minha vida. Quem na Netflix? Assista. É uma das palavras mais doidas que eu já vi na minha vida. Ele é um filme meio que pesado e ele está no Netflix como um filme de comédia. Mas ele é um filme bem depressivo, uma parada bem provável. Pelo nome não tem como não lembrar. Foda é assistir. Que dia foi isso? Será que é uma tentativa de fazer a mosca? Aí fizeram a lagosta? Não, não. Vamos falar para o Outubro que tem a semana do meu aniversário Coringa! Tem Coringa em Outubro, caralho! Coringa é um boto. Não, pera que o mesmo boto... Nossa, velho. Sabe como seria o final perfeito do Coringa? Sabe como seria o final perfeito desse Coringa? Você só precisa de um, de um. Ele está indo no torneio químico, saindo do torneio e... Muito pelo contrário. Seria aparecendo... Eles fazendo uma referência ao Homem-Aranha, a animação do Homem-Aranha. Olha, que coisa maravilhosa. Descer para o Homem-Aranha. Essa merda aí. Calma, deixa eu concluir meu amigo. Ele fazendo referência. Também tem um estando. A animação do Homem-Aranha da década de 60. Aquela animação que o Homem-Aranha aponta para o Homem-Aranha, sabe? Que também está em Homem-Aranha e Aranha Vest. Essa referência. Mas eles fazem no primeiro Coringa. E o Coringa do Joaquim Fennec apontando para o Coringa do Diário de Leto. Qual é, Coringa? O final perfeito. Inclusive, falando nisso daí, ontem, eu li um artigo muito bom sobre uma teoria de que a DC pode estar tentando trazer aquela história dos três Coringas para o cinema lá. E aí teria o Diário de Leto, Deus me livre, Joaquim Fênix e talvez... Jack Nicholson. Ou talvez o próprio Coringa do Heath Ledger interpretado por outro ator que poderia ser aquele maluquinho que fez o Robin lá. Ah, cara, mas aí não seria o Coringa do Heath Ledger. Calma, que Robin? Que poderia ser o do Jack Nicholson também, né? Acho difícil. Acho que é mais fácil vocês tentarem colocar outra pessoa parecida. Mas, tipo, eu já acho que eles não dão um jeito de fazer esse Coringa do Joaquim Fennec que você quer num universo regular. Eu acho que eles poderiam tentar fazer esse negócio com o Batman do futuro. Pegar um Coringa e deixar ele mais velhão e os outros dois. Sei lá, não consigo... Mano, de repente podia até usar a desculpa lá de que ele caiu num tonel de produto químico lá e não envelheceu tanto. Por exemplo, ou alguma coisa assim. Dava pra usar isso. Ou se eu colocava ele e não me pagava foda-se pra idade, lógica, essas coisas, já é. Sobre esse filme do Coringa, eu acho que ele vai funcionar mesmo se eu mate, não é? Eu também acho, perfeitamente. Eu também disse que não funcionaríamos acho que o Smyper. Eu não lembro quem comentou aqui. Foi o Blue que mais mudou do HQ falar isso? Eu discordo totalmente. Eu mentiria sobre isso, mano, que ia ter um Tom Azulene lá, que não sei o que. Que isso? Eu ia ter lá um Tom Azulene. Mano, o filme do... Você tá na esquina? Não, eu tô, eu tô, eu tô perto. Mano, o filme do Joaquim Fênix com Scorsese, meu Deus. Continuando. Esse negócio aí que eu, pelo que eu vi, Coringa seria um drama político que provavelmente faria algumas críticas ao governo do Terno. De alguma forma, claro, me lembro. Eu quero saber como o filme do Coringa faria isso, né? Tudo bem. Ele também falou que tem o... Não é preciso muito esforço você criticar o governo do Terno. A mente delinquente dos personagens, no lado psicológico. Nessa história, nessa história, pelo que parece, o Thomas Wayne seria tipo um político, sei lá, algum tipo de corrupto. Ah, mano. E o... O personagem do Joaquim Fênix, ele seria tipo um... um cara que ia fazer lá o protesto, que seria contra, que não sei o quê. Ah, é. Eu acho isso meio viajado. Eu acho que não vai ser isso. Eu acho caída, na mola. Eu acho caída. Eu acho que você tem maneiras de... de tornar um filme... um filme... enfim, adaptação de padrinho, um político sem afelação. Vai ver, pode ser só um gancho que eles dão, porque, querendo ou não, o Coringa é o... o palhaço do crime, da máfia, então pode ser só um gancho dele. Cara, o Coringa, eu acho que é o principal vilão da DC, mano. Mas mesmo que seja um gancho, eu acho bem ruim. é mais para a construção do personagem. Eu confio bastante nesse filme por causa do roteirista. O roteirista do filme, eu esqueci o nome dele agora, mas esse aqui é um... Todd Phillips, não sei. Não, é o cara que tem Oscar, não sei. Inclusive, você postou isso hoje no Stories, não. Isso, eu esqueci o nome dele. É Todd Phillips, Todd Phillips, Todd Phillips. Não, o elenco está recheado, tá ligado? E eu acho que esse filme pode estar guardando algumas surpresas que a gente não faz nem ideia de que pode acontecer. Falando que vai ter trailer mês que vem, né? Ó, o Todd Phillips, ele é o mesmo roteirista da trilogia Se Beber Num Caso, então ele tem aí um... Alguma chasse bem áfrica aparecendo nesse filme? Não. não é africa. Pode ser que apareça alguma outra versão, sei lá, talvez uma silhueta do Batman. Esse tem até que não dá mesmo, deixa eu ver porque o Batman seria uma filha. Imagina que tem uma cena final assim, é como na própria animação da piada mortal. Imagina que tem um final assim que o Coringa tá fugindo da polícia, sei lá, foi enganado e tá fugindo da polícia e aparece tipo uma silhueta do Batman perseguindo ele, entendeu? Aí, ele cai lá e aquela história de sempre, cai no tonel lá, pá, não sei o que e vira o Coringa de vez. Pode ter alguma coisa desse tipo. Um dos roteiristas do filme do Coringa, ele escreveu também o filme do Eminem, o Eight Mile. Isso. Isso, era isso que eu tava tentando lembrar. Esse cara mesmo. E ele escreveu o Vencedor também em 2010. Ele não escreve muitos filmes não, ele escreve tipo, filmes pontuais e filmes em ponto. Acho que isso é mais importante, né? E, mano, a gente não pode esquecer também que o... não sei se o produtor ou a produtora desse filme do Coringa tem relação com o Martin Scorsese. Eu não lembro se é o próprio Scorsese ou se ele tá só intermediando isso daí. Eu acho que o Scorsese produz, né? Eu tinha visto alguma coisa. Acho que é dele mesmo, velho. Porque eu li que ele estaria envolvido, mas eu não lembro como. Mano, pelo que eu sei, esse filme mandaram o roteiro, acharam o roteiro super bom e já adiantaram o filme à frente de um monte de coisa, velho. Então, tem coisa boa vindo aí, velho. Eu também acho, né? Pra mim, é o certo. Quando você pega o negócio e vê que é bom, já produz logo, já lança logo. Eu acho que até a própria imagem do Coringa tá um pouco desgastada, assim, né, mano? Então, você tem que fazer uma coisa que faça realmente jus ali ao nome do personagem. Pelo amor de Deus. Só pelo fato de ter o Joaquim Fênix não é, velho? Pô, tem o Joaquim Fênix, velho. Como o Coringa, sabe? O Coringa é um dos vilões mais conhecidos da história, velho. Merece um filme, né? Merece um filme bem feito. Exato. Sim. Ah, outra, que é só do Batman. Tinha umas imagens que vazaram do set que estavam no carro, o Batmóvel antigo, velho. Tipo, sabe que é só easter eggzinho ou só quiser deixar ah, estamos desenvolvendo um filme aqui, galera? Então, é por isso que eu tô falando que pode ter relação, mano. Que pode ter, tipo, não relação, tem tipo uma... O Arne tá escondendo, sabe, essas coisas, tá escondendo muita coisa que a gente não sabe. Porque o que a gente viu foram aquelas cenas lá dele no metrô, dele correndo na escadaria, dele fugindo lá do... Teve até um vídeo que saiu dele dando uma risada, velho. Não foi a Warner em público, foram vazadas, na verdade. Então vazou, o que a gente viu do filme foi isso. Fora isso, a gente não sabe de nada, mano. Eu prefiro que... Eu prefiro desse jeito mesmo, assim, você tem muita surpresa, sabe? O pior é que vazou da mesma forma que vazou do Shazam. Só que a diferença é que o do Corinthians saiu numa boa qualidade. E exatamente isso que eu ia falar. Sabe por que isso pode funcionar? Porque aconteceu a mesma coisa com o Shazam, mano. O que você viu no trailer não tem nada a ver com o filme, mano. Tipo, 90% do filme ali você não faz nem ideia de que tinha no trailer. Tipo, assistindo o trailer, você não consegue imaginar que tinha no trailer, entendeu? Eu acho isso bom porque ultimamente a gente tem tentado numa leva de trailers que entregam demais. E eu não acho isso legal. Inclusive, inclusive, o Nós, ele tem cenas do final do filme no trailer e o Guerra Infinita ele também tem cenas tipo, cenas principais do filme. Aquela cena mesmo do Homem de Ferro do Tony Stark depois do Homem-Aranha vira pó tá no trailer aquela cena. Eles tão pegando essa cena, eles tão colocando no filme, sabe? Eu acho isso uma baita de uma sacanagem. Eu acho que o trailer, a função do trailer é contar a história, não mostrar cenas importantes. Eu tenho ele bastante com isso. Eu gosto disso. Eu acho que a função do trailer é a gente deixar empolgado pra assistir o filme. Você não precisa contar o filme todo no trailer pra deixar empolgado, né? Exatamente. Uhum. Olha, vai. Tá. Vai pra novembro? Com parte, é bora. O filme mais esperado do ano tá em novembro. Seria? O filme melhor que o Capitão Marvel. Sonic. Sonic. Meu Deus. Vamos falar pra desenho. Desenho? Minha mãe é uma peça, três. Grande, que nem sei lá. Vamos falar pra desenho. Tem um Star Wars. Não, gente. Tem Star Wars. Tem Star Wars em dezembro. que não saiu nada desse filme. Esse aí deve sair mais pra outubro, sei lá. Só saiu um possível pouco. Eu acho que esse Star Wars vai surpreender, mano. Eu acho que eles vão querer fazer um final épico assim pra essa nova trilogia. Porque começou razoável. A sequência eu já achei meio... É, não dá pra assistir. E eu acho que Star Wars é uma franquia muito, mano. É ouro, cara. Você não pode estragar. Ah, não. Eu acho que é um Star Wars. Eu acho que eles vão tá pistando. Minha percepção sobre essa nova trilogia de Star Wars é eu gostei do primeiro filme da nova trilogia do Chacala Fossa. Gostei muito do segundo. Tanto na crítica, na época eu dei até nove, nove mil, alguma coisa. É... E aí eu tô expandindo muito do terceiro. Só que tipo assim, pelo que os fãs, a grande maioria dos fãs de Star Wars falam, o Despertar da Força é tipo um muito bom filme. Lembra lá os fãs da década de 70 e 80. E o dois, ele é o que divide mais opiniões, assim, porque tem gente que gosta bastante e tem gente que não gosta. Eu gostei mais do primeiro. Eu acho que eu conheço eu conheço até que bastante assim da história de Star Wars. Eu não sou veitor de quadrinhos de Star Wars nem nada, mas eu conheço bastante da história. E pra mim, assim, é que nem eu falei. O primeiro filme, o Despertar da Força foi bom. Tipo, deu pra fazer uma aberturazinha legal ali dessa nova trilogia. Mas o segundo, mano, esse último Jedi eu já não gostei tanto. Eu acho que deixou um pouco a desejar. Em questão disso, eu imaginava que o Snoke ia ser tipo um vilão, sabe aquele vilão fodão? Exatamente. Ele vai ver ele dando um cacete em todo mundo ali com sabe de luz e mostrando que ele é um Sith poderoso e tal e ele morreu de gente bem besta, mano. E é exatamente isso que todo mundo critica. Essa morte do Snoke. Pior é que a luta do Luke Skywalker com o Kylo Ren foi fake também, né mano? Já não gostei disso, cara. Mas ali ele tava totalmente na força. Ele controlou e enganou ele pra resistência fugir e tal. Mas eu acho que seria mais épico um confronto real ali, sabe? Trocar realmente ali... Mas era perigoso ele querer matar o cara igual fizeram com o Han Solo, velho. É a maior... Mas ele podia fazer igual fizeram com o Obi-Wan, pô. Ele dá lá uma cacetada no Luke Skywalker e ele vira, sei lá, nada. Calar a roupa dele e pá. Mas ele seria muito fraco pro Luke. Eu acho que aquela cena final engrandeceu bastante o personagem do Luke. Mostrou o que ele tava fazendo durante o que ele foi recluso. Ele foi mais super poderoso. A ponto de... Mas aí, tipo, ele atingiu ali o ápice da força ali e tal. Ele conseguiu se reclusar ali e criar uma ilusão fodana. Aí, tipo, ele morreu. Exatamente. Ele morreu por usar a força, velho. É isso. Foi o que eu interpretei. Eu acho que... Eu acho que não precisava matar ele. Por ele ter usado a força excessivo, ele meio que se sacrificou pra poder salvar, saca? Ah, galera. Eu interpretei desse jeito que eu achei muito fácil. Inclusive... Acho que ele deve ter um esforço muito grande pra fazer aquilo. E também acho que ele já tava nas últimas, então... Ele já viu. Ele sabia que ele ia morrer, praticamente, se ele utilizasse a força daquele jeito. Ele não queria ensinar o pessoal justamente por causa disso, que ele mesmo não poderia mais causando tanta força e quer fazer mal a ele. Ah, mas eu acho que dava pra aproveitar a melhora ali o Luke e o Skywalker, porque principalmente nesse último filme dava pra fazer um negócio bem épico ali. Você colocava o Luke, pra defrontar o Snoke, por exemplo. Aí você colocava a Rey contra o Kylo Ren, por aí vai, entendeu? Acho que dava pra fazer... Isso era o que eu queria falar. A Rey é um personagem que desde o começo eu achei ela meio forçada, do tanto que ela aprende rápido o que ela faz. Eu não sei se eles têm alguma coisa escondendo por trás disso. Ou se é capaz dela ser... dela virar pro lado do... do mal. Não, acho que é só pelo fato de ela ter a força mesmo. Eu já vi alguém falando uma teoria assim. Que Star Wars é muito disso. O Anakin Skywalker que é o Darth Vader, o cara fodão ali, talvez o maior ícone aí quando você fala de Star Wars você já lembra do Darth Vader. Ah, ele começou a ser na música. Ele aprendeu a usar a força daquele jeito, cara. Ele teve um treinamento ali e tal. Nem ele aprendeu a usar a força ali. Esse é um dos pontos que eu realmente não gostei, mano. É aquele tema do cinema que falam quando eu deixo um personagem muito forte que é o... Eu esqueci o nome. Toda vez eu esqueço. Porque é sempre com a mulher que eles fazem isso. Isso aí que você está fazendo é bem explain. Não, mas tinha um nome. Eu já tinha visto um vídeo sobre esse negócio. Mas aí fizeram com a Rey, velho. Eu achei muito forçado, tá ligado? Aí se for algo assim eu acho que ela vai ser do mal, mano. Eu já li uma teoria sobre isso. Só que tentar deixar o Kylo Ren do bem acho que vai ser um desastre. Não, o Kylo Ren não vai ficar do bem não, mano. Eu acho que podem explicar se ele ficar do bem talvez expliquem uma fala dele naquela parte que ele mata o Han Solo, mano. Talvez explique alguma coisa ali, mas eu não acho que ele vai ficar do bem, não. Eu acho que ele não vai ficar do bem justamente pelo fato de ele ter matado o Han Solo. E eu acho que é só repetitivo, mano. Já aconteceu com o Darth Vader e ele acontece de novo com o Kylo Ren. Eu acho que aquilo decreta que ele é um personagem que não vai mudar, sabe? Acho que aquela hora que ele mata o próprio pai eu acho que ele define. Olha esse personagem. Quando ele tentou fazer o mesmo comem dele ele recuou um pouco. É meio perceptível no filme. Acho que uma táctua também é muito pesada. Ah, mano. Nesse último filme eu acho que vai ser é o que eu falei. Eu acho que vai ser um filme bom assim pra fechar com o Sabe de Ouro porque aí já tem uns prontos de fazer a série de Star Wars tem uma nova trilogia. Parece que vai ter uma nova trilogia das Elas Repúblicas, um negócio assim. Fora que os produtores a Disney Era mais uma teoria mesmo da Rey. O outro filme mesmo a nova presidente já colocou na mão do diretor do segundo filme o Ryan Johnson que no último gelado já colocou na mão dele a nova trilogia. Enfim. Nesse caso eu queria fazer uma agenda aqui Eu já desmutei. Eu acho que a Disney tá dando uma ramelada nesse negócio de Star Wars por não fazer um filme com o Darth Vader. Ah, mas tem um logo em um ano. Não, mano. Mas aí um filme focado é um filme só dele? Isso. Eu acho que um filme do Darth Vader é bem feito, cara. É filme pra fazer dois bilhões fácil. Mas você quer ver o filme do Darth Vader como? Não, mano. Você pega tem umas histórias dele muito fodas tipo, dele sozinho. Pega ele sozinho aí você bola uma história e coloca ele pra... É porque o Darth Vader que a gente conhece como Darth Vader ele só, tipo... Enfim. É o Darth Vader? Depois do episódio... Os primeiros anos os primeiros anos depois de Anakin se transformar em Darth Vader entendeu? Então ele é tipo um bosta, sabe? Mano, mas aí você pega ele construindo a reputação dele. Acho que daria pra fazer um filme legal assim. É isso. Ele tem um poder mas ele é tratado como um palhaço pela galera. Tipo, né? Você reassistindo o episódio 4 você vê isso. A galera vê que não respeita muito ele. Vai respeitando logo depois que ele vai usando os poderes em cima daquela galera. isso acontece no episódio 4, 5 e 6. Tipo, o ápice é o 5 quando ele tá liderando tudo. É o Império Contra-Ataca que tá muito distante Star Wars é o maior filme de toda a saga. E é a partir daí que ele é o Darth Vader, sabe? Antes disso ele era só um cara que tinha poder mas que era meio que a galera fazia chacota disso. Mano, mas eu acho que daria pra fazer um filme do Darth Vader assim, até como um fã-service pra você honrar ali o nome dele, mano. Porque ele é um ícone, mano. É um filme, assim. Eu creio que eles explorando as histórias e as coisas que acontecem nos jogos seriam até uma melhor opção do Batman, Star Wars. Quem tá merecendo o filme na verdade é o Obi-Wan que até hoje aí tem gavetado e ninguém sabe se vai sair isso. Pelo que eu vi aí teve uma época que o João McGregor realmente disse que falaria que não sei o que que tava interessado mas eu acho que seria uma boa mas pra mim acho que não sai, mano. Se sair alguma coisa do Obi-Wan vai sair em forma de série acho que não sai falando de filme nenhum. O que é lamentável que ele era, mano. O Obi-Wan como um... Porque, mano, Star Wars é um universo tão rico, entendeu? Pô, tem tanta coisa pra você contar tanta coisa pra você explorar acho que não dá pra você... É que nem fala, mano. É uma galáxia muito, muito distante. Tipo, é uma galáxia. Tem muita coisa pra você explorar tem muito personagem várias histórias. Ah, essa coisa medieval também eu queria que eles desenvolvessem melhor eu acho que você focar só na família Skywalker ali tal, Obi-Wan tal. Pô, faz uma história de antes, sei lá, faz o início lá. Eu acho que o filme do Obi-Wan não iria focar, sabe, na família de Skywalker. Eu acho que o... Se for contar... Não sei, o que a galera tava pedindo era a trajetória do Obi-Wan entre o episódio 3 e o episódio 4, sabe? É o momento em... Depois dele ter... Depois dele ter... Enfim, criado D'Archiveiro, entre aspas e antes dele conhecer Luke. É... E toda essa trajetória que levou ele até o episódio 4. E... É, e aí não seria voltado na família Skywalker, entende? Seria voltado no personagem Obi-Wan. Claro que a família Skywalker deveria aparecer em algum momento porque de alguma forma a família Skywalker começa a história do Obi-Wan termina a história do Obi-Wan. Mas... Se for contar o filme e tem esses hiatos do episódio 3 e 4 É... Dá pra contar uma história boa da... Enfim, daquele... Que o Clint Eastwood faz bastante no faroeste. Fazia bastante no faroeste. O... O guerreiro sem nome que... Chega na cidade. E se eles fizessem algo por exemplo pra ir renovando um pouco a franquia de Star Wars igual fizeram com Star Wars Rogue One que era tipo uma história a parte e fizessem isso só com as tropas de Star Wars. Tipo... Mano, eu acho muito louco a questão das naves e tal. Eu acho que eles devem fazer mais para frente enquanto eu falo do Teologia. Eu acho que eles devem abordar mais esses filmes folha da Teologia. É que nem eu falei. Eu acho que... eu acho que eles devem focar mais em outra história em outro canto da galáxia agora, sabe? Esse centro aí... Acho que já deu para fechar o ciclo da história. Tem muita coisa para esclosar aí. Outro lugar e tal. Claro, podia ter uma referência que eu acho que ele está mais... Sim. Como fã de Star Wars eu realmente espero que esse último filme seja bom e que abra portas para fazerem outros filmes de outro para o centro dos personagens. Eu acho que deve. E é isso. O que mais tem em dezembro além de Star Wars? Acho que mais nada. A gente concluiu por aqui. Já deu também quase duas horas de podcast. Faltando cinco minutos. Acho que dá para a gente deixar umas... deixa umas considerações aí. O que você acha, cara? Ah, cara. Acho que a gente falou até de filme que já tinha passado. Mano, fazendo minhas considerações finais aqui sobre os filmes aí do ano. Os que eu realmente espero assim, os que eu mais quero assistir esse ano são os Vingadores Ultimato agora. O Era Uma Vez em Hollywood e o Coringa, mano. Em outubro. Claro, a gente vai assistir o resto. Tem muito filme bom por aí, mas acho que esses três assim, para mim, acho que vai em questão de hype assim, se sobressai sobre os outros. A gente esqueceu de falar de Godzilla, velho. Mas enfim, eu deixei minha expectativa para o filme do Pikachu, do Shazam que ainda assistiu, Vingadores, o Godzilla, o Coringa, e o Star Wars no final do ano. Ah, e o Superman do Capiroto. Estou curioso para ver essa merda aí. Quem é esse Superman do Capiroto? Com o James Gunn, hein? Com o James Gunn, esse Superman. Meu Deus do céu, o James Gunn também não para. E você, Cala? Eu? Ah, cara, acho que eu estou com vocês. Ah, eu estou com vocês, mas acrescentando um filme. Estou com o Vingadores de Marcos, estou com o Oceano para Time in Hollywood. Mariguerra nem sai esse ano. Não importa. Mas a minha expectativa também está para o Cemitério Maldito. É porque, enfim, o Cemitério Maldito tem um outro filme que a gente não falou aqui, mas que deve estar esse ano também, que é, não tem nada a ver, não sei nem se deve chegar a vir para muitos cinemas aqui no Brasil, que é do mesmo diretor de Hereditário. O título em inglês é Mid Summer e o trailer está muito... E junto com o Cemitério Maldito tem dois filmes de terror que eu quero assistir. Um filme de terror que eu faço bastante atenção. E é isso, e eu espero que não me decepcionem. E Parantino, pelo amor de Deus, cara, me medo. Me medo do meu coração. Parantino, me come de ladinho, por favor, velho. Que isso? Cada copo que eu desejo. Imagina o sangue voando para tudo que é lado. Bem, já que o Blue voltou, acho que ele comprou bastante cigarro, né, Blue? Foi embora de novo. Tudo fica Blue. Chegou, mas já está saindo fora. Bem, vai falando aí então, Cainano, o que você tem de expectativa? Eu ia falar que ele fez igual ao da Leste. Chegou, mas está saindo fora. Nossa, vai cair, né? Desculpa, eu não resisti. Que horror, velho. A gente tem gração, molecote. Ai. Você é muito ouro, velho. Desculpa. Peça desculpa a piada que eu fiz, que foi pesada, mas foi que me veio na cabeça. Ontem fez um ano que o MC Zóio de Gato morreu. Logo ontem, que fez cinco anos, velho. Quem? MC Zóio de Gato. Você sabia que ele morreu perto da minha casa aqui, velho? Caraca. Mas ele morreu na Leste? Ele morreu, acho que menos de dois quilômetros daqui, mano. Na curvinha que tem ali embaixo ali. Que, inclusive, eu quase já fui atropelado bêbado lá também. Que curvinha? Ele morreu. Ah, tem várias histórias pra contar, né? Mas se quiser fazer um podcast aí, só de eu contando em cima da minha casa. Meu Deus do céu. Fazendo considerações finais, eu acho que, realmente, a gente estendeu um pouquinho mais na questão de vídeo. Não precisava. Eu acho que deu pra gente abordar bem cada, entre aspas, lançamento importante que vai ter. Cada expectativa, cada medo que a gente tem, cada coisa que a gente espera que venha pra tela. Mas o mais importante é o que eu sempre falo, a gente não pode se deixar influenciar por opinião de crítica a peça de filme. Exato. Que é um apelo que eu sempre faço com meus seguidores. É impressionante. Os caras param de ver filme por causa de crítica. E essa questão de bilheteria é que eu tô achando super ridível. O pessoal acha, não, o filme tem que fazer tal bilheteria pra ser bom. Meu Deus do céu. Não, eu postei ontem sobre terça-feira sobre Shazam, que eu achei um ótimo filme, e o cara virou e falou assim, não, mas é impossível esse filme chegar no bilhão. Eu falei, ué, Capitão Marvel tem um filme em meio de ano e vai chegar? Bilheteria? Não quer dizer que esse filme é bom? Mano, o cara pistolou legal nos comentários. Eu falei, mano, eu não vou nem ler, porque senão eu vou ter que bloquear. Podia dar exemplo do Veno também. Não, Veno também, fraquíssimo, fraquíssimo e encheu o rabo da Sony de dinheiro. Mas, enfim. E aí, você tem que fazer uma coisa que a gente tá falando de Star Wars. Tipo, tem gente que gosta aqui dos últimos verdades, tem gente que não gosta. E é assim, é assim, é como o filme chega. Os meninos iriam preocupar por bilheteria ou por crítica de dizer que é bom ou que é ruim. A pessoa tem que ir mesmo e ver e saber se é bom. Eu acho sensacional e a bilheteria dele é fraca. A pessoa tem que se propor a assistir, né? Tipo, sei lá, tem gente que vai preferir gastar mais de 60 reais em Capitão Marvel, igual o nosso amigo Felipe. E tem gente que vai gastar 2 reais em casa, sabe? Outro gado. O first de Capitão Marvel ainda pagou o ingresso da mina ainda. E não foi meia, sabe? É pior que eu que paguei um livro de 300 contos, né? Cara, falando em cegado, falando em cegado, na faculdade, nossa, eu me arrependo disso até hoje. eu dei um dos meus ídolos da minha coleção do Harry Potter pra mim, né? Gado! Ô, vida de gado! Mano, eu me odeio até hoje por isso. A história do podcast só aqui na Tim Cook. Deixando a minha vida pessoal e os gados de lado. Depois a gente conta as histórias de gado também. Vamos deixar o Blo contar um pouco sobre a expectativa dele, tá porque, né? Coitado. Ele tá aí ainda? Tá aí ainda. Tô, tô aqui, ó. Ah, desculpa aí. Fala do Homem-Aranha, o que você acha? Explica essa questão do mistério aí, porque provavelmente eu vou cortar boa parte lá do vidro, que prolongaram demais, eu admito. Por favor, corta a parte que o Felipe fala palavrão, porque, enfim... Porque crianças escutam a gente. Tá. Não é só por isso, cara. Eu acho que tira muitas vezes a credibilidade do negócio. A gente tá falando sério, aí vem um palavrão e começa uma zoeira, sabe? Ele falou que tava no carro, mexendo no celular, aí estragava o ódio. O vídeo tá subindo pro YouTube, e o YouTube ele tem uma parada rígida com palavrão. Ah, mano, no meu podcast aqui da Destruz da Depressão, normalmente eu falo muito palavrão, nunca deu nada não. Não, essa questão é de boa, mas tô falando pro tom deles aqui, eles não vão pôr que é de oito anos, eles falam palavrão de vez, quando eu mesmo falo palavrão de vez, mas o maluco lá era tudo... É isso, eu ia ser de vez em quando, essa coisa é ser exagerado. Quando é exagerado, o YouTube fala da gente... Enfim, vamos deixar o Blue terminar, porque eu acho que ele quer fazer as considerações dele. Não, eu tô suave, se vocês não quiserem, eu tô aqui, ó. Não, cara. Fala aí sobre o Homem-Aranha, o Mistério e sua expectativa pros filmes, os últimos aí. Mano, o filme e pá, vai ser bom, porque não dá pra você ir julgando pelas críticas, você tem que me tracar e ver mesmo. A não ser que seja Capitão Marvel e você não realmente não é. Que isso, cara? Não, não, não. O Capitão Marvel é bom. Não, porque que nem eu tava falando ali, né? Tem uns caras que pagam 60 reais, tem uns caras que esperam sair no torrente de graça, e tem uns caras que são mais inteligentes ainda que nem veem o filme. Que isso? Eu poderia fazer isso com o Sonic, mas eu quero achar o Sonic melhor que Capitão Marvel. Me deixa essa daí no ar também. Mano, Sonic... Eu acho que o Marighella vai ser menor de Capitão Marvel, mas deixa essa no ar aí. Eu tenho certeza, hein? Eu tô tentando falar, né? Pode falar aí, mas não foi mal. Desculpa te interromper. É que o meu corte... Não, só pode interromper sempre que você quiser, você tem barba. Eu acho. Não, mas eu acho, tipo assim, impressionante o Sonic, porque eu sou muito fã de Sonic, eu joguei todos os jogos do Sonic, eu conheço as histórias, mas eles são histórias muito boas ali. E os caras não sabem trabalhar isso. Eu acho impressionante que a SEGA, todo mundo no jogo do Sonic, e todo ano tem alguma merda no jogo. E todo ano eles falam, não, a gente vai melhorar e se aprender com eu. Mas nunca falei, mano. Tipo, como que eles pagam na bosta daquela no Sonic, mano? Caramba, tipo, eu fico muito decepcionado. E sobre o Homem-Aranha, né, que o Kainé pediu pra falar? Mano, eu acho que o filme vai ser muito, muito baseado e com muita referência nas HQs. Até mesmo um mistério. Porque quando o mistério ainda apareceu na primeira vez, ele apareceu sendo um herói. Um herói, entre aspas, né, porque ele não é mágico. Ele é um especialista em efeitos especiais. Ele criava, tipo, inimigos, vilões, assaltos, e ela impedia, né, nos assaltos, que ele mesmo criava um efeitos especial. O bochecha dos empregos. É, que ele achava que ele era um herói, não sei o quê. Aí ele foi desmascarado e começou a odiar o Homem-Aranha. Esse é o mistério. Eu acho que é isso que vai falar no filme, né? Que você vê no trailer que o mistério tá lutando contra alguns elementais. Eu acredito que o mistério criou aquilo ali com efeitos especiais. Né? Se você acha que aquilo não é possível ser feito com efeitos especiais, eu falo pra você que no filme não é possível. Então eu acho que é isso, mano. O mistério vai tentar ser um herói, o Homem-Aranha vai acabar desmascarando ele, né? E ele vai começar a odiar o Homem-Aranha. E é claro, né, que aquele filme se passa depois da guerra infinita, da guerra final do Vingador do Ultimato. Mas, ô, Blue, alguma chance que isso dá um grande pra ser esteve sinistro ou viajei muito lá? Não, mano. Completamente acho que é muito possível. Porque o sexteto sinistro é uma coisa que eles querem invadir no filme do Homem-Aranha desde sempre. Na primeira trilogia lá era pra ter o quarto filme com o sexteto sinistro. Não deu. Aí na segunda, né, que foi os dois filmes, era pro sexteto aparecer no terceiro filme e não deu. Não deu. Aí agora eles apresentaram a Butri e o Mistério. Então, tipo, pra não ir o sexteto sinistro agora é só se a Marvel não quiser mesmo. Mas você acha que o filme teria sucesso se conseguisse ter seis vilões, digamos assim? O filme ia ficar uma bagunça generalizada? Vamos fazer igual nos jogos que tem alguém por trás de tudo. Não, porque o terceiro filme do Homem-Aranha, terceiro? Não lembro se foi o terceiro ou se foi. Não, acho que foi o terceiro. O fato de ter mais de vilão atrapalhou muito o filme. Mas ele também era muito mais antigo, velho. Eu acho que o Homem-Aranha 3 foi o roteiro mesmo. Entendeu? Não foi os três vilões. É que nem eu sempre falo. Se organizar direitinho, todo mundo realiza lá tudo coito. Organizar direitinho todo mundo fornica. Organizar direitinho todo mundo copula. mais alguma coisa? Não, mano. Eu acho que é super possível fazer o filme e super possível trabalhar isso. Porque é uma coisa assim que a Marlon já falou que ela gosta de fazer. Que é pegar um cara que ninguém conhece, né? Porque assim, por sinal de principal. Porque assim, você pode pagar um salário barato pra ele. E os vilões... Pô, mas o Jack Guilherme é super conhecido. Posso falar? Não. Posso ou não pode? Aí os vilões, eles pegam aqueles atores que são mais renomados, entendeu? Porque, tipo, você vai pagar o salário pro cara e ele vai morrer. Você não vai ter que pagar por ele de novo. Então, dele é isso mesmo, velho. Igual a Butra. Ele vai aparecer mais uma vez, morrer já... Né? É poucos personagens, poucos vilões que vão aparecer se... No Marlon mesmo, a gente tem quem já aparece direto de vilão. É o Loki. Talvez mesmo, você também. Eu não vilão, né? Porque o Loki, hoje em dia, quase não é vilão. É... É... Teve o Cabela Vermelha que ressurgiu, né? Sim. Mano, eu acho que esse termo vilão é meu vago, mano. Porque o vilão, ele é o herói da sua própria história, né? Então, depende do ponto de vista. Uau, que profundo. Cara, o vilão sempre é um herói da própria história. Ah, todo mundo acaba sendo protagonista da própria história, né? Então... Menos eu, sou coadjuvante da minha própria história, velho. E o Blue do Barry Allen, obviamente. Sou um merda, meu irmão. Nossa, vocês estão no de vilão aí, do Barry, mano. Quem é o cara que consegue gostar do Barry Allen? Não existe essa... O Barry Allen da Liga da Justiça. Na Liga da Justiça? Que essa merda aí, porra. Eu olho, tá? Esquece que eu li. Tá vendo? Tá escrito o Barry Allen no filme. Você tá falando do filme, do desenho? Tô falando do filme. Ah, tá. Aquilo ali não é nem o Flash. Mano, deixa eu te explicar uma coisa. No filme, ele ganhou os poderes agora, entendeu? Você tem que dar um tempinho pro Barry fazer isso. Não, não foi agora não. Esquadrão Suicida ele aparece, pô. Verdade. Mas no Liga da Justiça nem sabe os poderes ainda. foi ruim. Eu sou desse Nauta, eu sou um dos maiores defensores da DC. Até onde eu sei, o Flash não gosta de... E não ficou bom não, mano. O Flash não é o taco e nem gosta de K-pop, né? Aquele lá... Nossa, ficou bom. O jeito que ele corre, mano. É que é o Barry, né, mano? Se fosse o Olly, mas não... Enfim. Você deve saber, né? Que o Olly é o melhor Flash que existe. Não, eu concordo, mano. Eu concordo. Eu concordo. Desde que eu conheço o desenho dele, eu sempre gosto. Mas o Olly ruivo, o Olly ruivo. Não, o Olly ruivo, mano. O Olly negro nem tem. Nada contra o Olly West negro, mas o Olly negro. O Olly negro lamentável é isso daí. Não gostaram do Olly Miga. Não, inclusive, ele tem uma história aí de que ele era um primo, né? Do Olly ruivo. Mano, dois Olly West. Os dois têm o mesmo nome porque o bisavô deles morreu com câncer e a mãe dos dois Olly colocou o nome dos filhos de Olly pra homenagear esse ovo. Morreu com câncer. Mano, que roteirozinho preguiçoso desse aí. Não, eu... Viajeria o Deadpool. Normal, mano. Acontece. as coisas não têm que ser super elaboradas sempre. Mas, mano, dois Olly West, duas pessoas diferentes que viraram, que ganharam superpoderes e viraram multiverso. o mesmo universo. Não, preguiçoso. Eu achei preguiçoso. Mano, eu não achei preguiçoso. Eu achei... Mano, não tem muita chance desse tipo de coisa acontecer. Mano, é uma coisa que acontece, aí você fala, ah, mas um é negro e outro é branco. Eles são primos, não são irmãos. O fato de ele, um ser negro e outro branco, o negócio é mesmo... Eu ia falar preto que eu vi. É, mas o Kalan pode falar preto, porque preto não é racismo, é desavença. Então, ele... Na verdade, falar preto não é racismo. Na verdade, falar preto não é racismo. Deixa o homem branco falar isso. Eu não quero opinar sobre isso. O homem branco é tipo... A questão não é falar, a questão é como você fala. É diferente. Exatamente. Enfim, o óleo negro só é zoado mesmo porque ele existe, entendeu? Se ele não existe, eu ia ficar... É isso, Kainá. Dá a sua... A gente terminou falando com o Barry Allen, só faltou falar alguma coisa de Capitã Marvel de novo. Já falou? Não, não, é isso aí, 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 é isso aí. Barry Allen e Capitã Marvel sempre faltam no podcast. de Capitã Marvel, a gente nunca mais fala no assunto. Vamos fazer o que o senhor lamentou, Barry Allen e Capitã Marvel, a gente não vai citar nunca mais daqui pra frente. Olha, Barry Allen eu não prometo nada. No momento eu só vou falar Shazam, caralho. Eu vou me despedir de vocês aqui porque minha bateria acabou. Antes que eu sumo de ver, agradeço pela oportunidade, agradeço pela oportunidade de ter participado aí. Eu tô ligado que eu falei pra caramba, mas esse é meu jeito ninja de ser, mano, então, novamente agradeço, agradeço pela oportunidade e finalizo aqui com o meu bordão de sempre. Cresceu sem mãe, sem pai. Cresceu sem mãe, sem pai, é o modão do João. Eu vou finalizar com o meu bordão de sempre, descer melhor que a Marvel, é nóis. Até normal, né? Que bordão, hein? Não sei porquê, mas eu nem esperava isso no João. Eu também não, velho. Surpresa, né? Estamos surpresos. Eu já achei a surpresa. Pessoas, agradeço mais uma vez pela presença. Agradeço quem escutou até agora porque... dessa vez que é um pouco mais extenso. É que é... Opa! Mas, assim, a gente se empolga porque a gente gosta de argumentar, a gente gosta de contra-argumentar e enquanto a discussão for assim é válida. E o podcast é perfeito pra isso. Exatamente. Gente, mais uma vez, obrigado. Agradeço ao Kauan, agradeço ao Blue, agradeço ao Matheus, agradeço a cada seguidor, ouvinte, fã. Me agradece aí, viado. Ô, João, você tá aí ainda? Você tá indo embora, velho. Agradeço ao meu Marvete preferido, brincadeira. Agradeço a você, João, meu parceiro, que me levou pra Shishazam segunda-feira. Entendeu? Glória a Deus. Tamo junto, é nóis que boa. É nóis, bruxão. Tamo junto, irmão. Gente, obrigado. Boa noite. Fiquem com o Papai do Céu, vulgo, Snaideus. Nossa, eu me emocionei agora com esse finalzinho, mano.